E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje na Matriz Adompettini, no São Luís, em Criciúma, com o Daniel. Daniel, que é o proprietário, e ele vai participar agora com a gente aqui no quadro, nas próximas semanas, gravando dicas de beleza para o público masculino. Certo, Daniel? É isso aí. Vamos embora. Então é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre Adompettini, o início, de você trazer essa ideia, praticamente um salão de beleza voltado para o público masculino. É isso aí, a ideia é essa. As meninas já tinham bastante coisa legal para elas e os meninos estavam meio deixados de lado, faltava um espaço para a gente. Então a ideia surgiu disso há um ano atrás, Adriano, a gente trouxe esse conceito para Criciúma, que já é algo que já acontece nas grandes cidades brasileiras. Quem viaja um pouco aí já conhece esse tipo de serviço, esse tipo de negócio que é feito em todo o país. Mas Criciúma ainda faltava essa casa. E a gente se propôs a trazer isso e, graças a Deus, a gente teve uma aceitação muito grande. A casa teve um crescimento muito grande durante esse primeiro ano, tanto que a gente já abriu a nossa primeira filial no Nações Shopping. E, graças a Deus, as coisas estão funcionando muito bem. A gente teve a oportunidade, há bem pouquinho tempo atrás, de gravar um cafezinho lá com a Débora, lá no shopping. Até foi bem descontraído. Isso está na página do Célebres ali. E, inclusive, ele falava sobre essa questão de ele ter ido para o shopping, porque é um público um pouco diferente que frequenta o shopping, em relação a aqui a matriz. Atinge um público diferenciado porque o shopping, ele meio que é um imã de todo o polo da região. Então, vem pessoas das cidades vizinhas, que acabam conhecendo a nossa casa, coisa que aqui no São Luís ficaria mais difícil de eles estarem acessando. E ali a gente tem um público muito grande que todos os dias acessa, tem estacionamento. Além de que você tem várias possibilidades de estar fazendo compras ou visitando, indo no cinema ou outras possibilidades. E também já cortando o cabelo, dando aquele ajuste na barba e tal. Então, aqui na matriz a gente tem sala kids, com uma sala específica para atendimento infantil, com um carrinho, a cadeira é um carrinho. Em vez de um espelho para a criança se assustar com a cara dos barbeiros feios que atendem ele, ele fica assistindo um bonequinho, um desenho. Aqui a gente tem também engraxate. Aqui a gente tem a parte de estética exclusiva para o público masculino, com depilação, com massagem, com limpeza de pele, unha. Então, todos esses serviços podem serem acessados aqui na matriz do São Luís. Legal. Então é o seguinte, como eu já falei, nas próximas semanas a gente vai estar vindo aqui com dicas rápidas, mas muito úteis para a sua vida, de como tornar a tua aparência uma coisa mais agradável. E isso a gente sabe que hoje etiqueta pessoal é algo que faz toda a diferença, né Daniel? É isso aí. Fique ligado então no programa Célebres. E toda semana a gente vem com a dica importante, interessante para você ficar bem na foto. É aqui, na Competite. Fique ligado então no programa Célebres. Fique ligado então no programa Célebres. E aí E aí E aí E aí E aí